Pessoal, fornecedor de casaco aqui pra vocês no estacionamento da maçonaria, tá certo? Bem na entrada do estacionamento, olha só, aqui tem a entrada do estacionamento da maçonaria Aqui tem esse box de casaco com vários modelos aqui pra vocês A partir de R$30,00, aqui são esses modelinhos, tá vendo? Tem várias cores, tá bem lindas as peças, tem amarelinho, tá vendo? Tem assim, com listinha e tem ali liso também, olha só Várias cores, essas peças aqui são tamanho único, tá certo gente? Aí aqui tem mais modelos, olha só Olha esse como tá lindo Esse tá de quanto moço? Tá atendendo ali Daqui a pouco eu perguntei não, deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês, olha só Esse da normal print como tá lindo Também tem de várias cores, tá vendo? Aqui tem mais modelinhos, olha só Tem ele abertinho também Vestido cardigan, tá vendo? Também de várias cores Tem esse modelinho tipo vestidinho Olha só Deixa eu perguntar o valor pra eles Tá de quanto esse modelo aqui? 50 Ó gente, R$50,00 esse modelo E esse? 40 R$40,00 esse modelo E o abertinho aqui? Esse já que são de 50 Ó gente, qualquer modelo desse daqui é R$50,00, tá certo? Aí aqui embaixo tem mais modelos Vou ter a variedade aqui pra vocês Aqui em cima tem mais peças também Tem uma print também aqui em cima Tem no chadeiro também Aí aqui tem ele com o bolsinho na frente Também tá lindo Tem esses modelinhos, ó Masculino E o masculino tá quanto? 50 Olha que você viu Ó gente, R$50,00 as peças masculinas Tá certo? Olha só como tá lindo Vou passar o contato dele aqui pra vocês Ele também trabalha com o cropped, ó Bem lindas as peças Olha só Esse é o contato dele Só chamei ele aí e faço a pedida de vocês, tá certo? Lembrando que é no estacionamento da maçonaria Tem vestido por aqui também Deixa eu perguntar o valor do vestido E o vestido tá quanto? 20 Ó gente, R$20,00 o vestidinho Lindo, né pessoal? Aí tem esse modelinho também, ó De manguinha Perfeito Só chamei ele aí e faço a pedida de vocês, tá certo? Aí a partir desse pecinho já tá em venda aí pra vocês Pessoal Mais um fornecedor de confiança aqui pra vocês, tá certo? Na Avenida Laranja, Rua 17, Setor Brasilita Deixa eu mostrar a plaquinha de localização aqui pra vocês Certinho Olha só Essa é a plaquinha, tá vendo? A Avenida Laranja, Rua 17, Setor Brasilita Só virar à direita que vocês vão encontrar o box deles, tá certo? Gente, vocês vão ver logo as blusinhas por R$10,00 Olha só Várias cores agora pro São João que tá vendendo muito Vários modelos também Olha só Viscosa tá linda Bem arrumadinha as peças, né gente? Com alcinha regular também Que é muito boa Tem dos tamanhos M ao GG, tá certo? Aí tem esse modelinho vermelho também Que é na viscosa, tá pessoal? Aí aqui tem mais modelos pra vocês Olha esse modelinho São mais de 10 modelos, tá pessoal? Pra vocês escolherem Aí quando vocês se tocam a tela Eu vou mandar foto de todos os modelos Descobri pra vocês Olha esse modelinho como tá lindo E essa é chadezinha, tá vendo? Esse cinza com peito tá perfeito Essa aqui já é um tamanho GG Olha só Deixa eu afastar aqui pra vocês terem uma noção Aí tá bem folgalinha no manequim Tá vendo? Aí aqui tem mais peças pra vocês Qualquer modelo, gente Aqui só é R$10,00 Olha só A variedade de peças aqui pra vocês escolherem Tem modelos estampados Tem, olha só, gente A variedade de cores de chadez que tem por aqui É muita colina pra vocês escolherem Aí aqui embaixo tem mais modelos, ó Estampadinho, tá vendo? Tem, aqui é na viscosa Mas eles trabalham com crepinho também, tá certo? Aqui embaixo, todas no crepinho Aí aqui em cima Tem modelos variados Na viscosa e no crepinho também Aqui tem mais modelos pra vocês Também tem no poá, tá certo, gente? Tem muita variedade de poá também Só que não tá exposto aqui Aqui tem mais peças de chadez, ó Muita cor linda pra vocês escolherem Olha essa verdinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só O mesmo modelinho que eu mostrei ali na frente Deixa eu pegar uma vermelha Pra mostrar pra vocês Olha essa de pérola Como tá linda E vocês podem ver, gente Que as peças é bem costuradinha Pra você que tem loja de preço Essa mercadoria é maravilhosa, gente Saindo R$10, tá valendo super a pena, tá certo? Hoje em dia tá bem difícil De achar a mercadoria de R$10,00 Aqui tem ela pretinha, ó Olha essa roxinha como tá linda Essa daqui é no crepinho, tá certo, gente? Ai, aqui se não tem mais modelos O banco deles é bem grande Olha só Ai, qualquer modelo sai R$10,00 Envia a partir de 20 peças, tá certo? Traturo do Brasil Excursão, correr e transportador também Só chamar eles aí pra fazer o pedido de vocês, tá certo, gente? Vou passar o contato deles aqui rapidinho pra vocês Pode chamar o ex aí pra fazer o pedido de vocês Lembrando, gente, que é de confiança Vai entregar tudo certinho pra vocês, tá certo? E envia em Santa Cruz e Toritama também Vou passar o contato deles aqui pra vocês Olha só, gente, esse é o contato É só chamar o Edson e a Patrícia E fazer o pedido de vocês E fazer o contato deles aqui pra vocês